Olá, meus alunos, eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa 35ª aula do curso de Sistemas Digitais na Internet, no tópico sobre Algebra Buleana. Agora vamos falar sobre conversores de código. O que seria isso? Sob o ponto de vista puramente matemático, seria realmente você criar aí um circuito digital que converte uma palavra de entrada, formada por alguns bits, em uma outra palavra de saída, formado por alguns outros bits. Então realmente é um conversor de código, você tem o código de entrada e o código de saída, então ele faz essa conversão. Essa é a explicação sob a ótica matemática, mas e sob a ótica dos circuitos digitais, o que seria isso? Seria realmente um circuito que vai atuar em algum equipamento, alguma máquina. Então você tem os bits de entrada, que seriam os bits de configuração, e para cada combinação desses bits você tem ali um determinado acionamento no dispositivo que é controlado pelo circuito digital, seria isso. Então isso daqui é a essência dos circuitos combinacionais, circuitos digitais combinacionais. Vejamos aqui por meio dos exemplos. Vejamos aqui, eu tenho esse circuito que ele faz, ele tem esse input e este output. Isso daqui então é a definição do meu conversor. Então dá para ver que tanto input quanto output são de dois bits. Então aqui eu fiz a definição, por zeros ou por uns, você não precisa fazer as duas, escolha uma. Aqui então eu tenho aqui a minha definição binária, então eu tenho as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Aqui poderia ser a letra C1 ou C0, como nós vimos nos capítulos anteriores. Mas aqui eu coloquei alt só para dar uma salientada, que é a respeito de que é o bit de saída que vai controlar o atuador. Então, não precisamos entrar em mais detalhes, porque nós já vimos esse assunto exaustivamente. Então eu tenho aqui as duas expressões booleanas para análise de zeros. Aqui as duas expressões booleanas para análise de uns. E aqui eu tenho a expressão minimizada. Pronto. Você pode escolher este par, ou você pode escolher este par, ou você pode escolher este par. Então é só construir o circuito lógico. Vejamos aqui o exemplo de número 2. Eu tenho aqui o input, o output. Aqui, pelos números do output, dá para entender então que eu tenho 3 bits de saída. Então aqui eu tenho os outputs na análise de zeros. Aqui os outputs pela análise de uns. Então aqui eu tenho a forma canônica. E aqui a forma minimizada. Veja que aqui nós temos o ou exclusivo, que não é muito comum usar, porque na verdade ele não minimiza nada. Mas aqui torna pelo menos a expressão algébrica mais simples. Então aqui eu tenho o ou exclusivo. Ah, e aqui faltou observar que eu tenho a definição dos min termos e dos max termos. Vejamos agora aqui no exemplo 3. Já aqui eu tenho o input formado por 3 bits de entrada. E o output formado por 2 bits de entrada. Vejamos aqui então. Veja que poderia ter o número 3 aqui, mas o número 3 não foi usado. Então aqui eu aciono o output 1, o output 0 ou nenhum deles. Mas eu não posso acionar ambos aqui, segundo esta definição. Então eu tenho duas funções e três entradas. Aqui eu fiz a definição dos min termos e dos max termos, seguindo aqui esta tabela. Então aqui eu tenho a forma canônica em zeros. E aqui eu tenho a forma canônica em uns. E aqui eu fiz os mapas de canônica para a obtenção das formas minimizadas. Aqui as formas minimizadas em zero. E aqui as expressões minimizadas em um. Então eu tenho aqui quatro opções de circuito para construir. Você escolhe de acordo com a conveniência. Vejamos aqui que circuito é esse. Forma canônica em zeros. Mas de quem? Imagino que seja desse aqui. Imagino. Vejamos aqui. 13 bits de entrada. 2 bits de saída. E aqui eu coloquei os oito max termos. Me parece que todos eles foram usados aqui. Na análise de zeros. Dá para ver que realmente todas as posições são ocupadas. Já na análise de uns. Alguns aqui ficaram sem ser usados. Então aqui eu tenho os dois circuitos canônicos. Aqui vale a pena observar. Que aqui eu tenho todos os min termos aqui. Se eu elimino um desses min termos que eu não uso. Que seria este daqui. O min termo 2. E o min termo 5. Que seria esse daqui. Eu tenho uma minimização do circuito. Mas não uma minimização algébrica. Porque o circuito boleano canônico continua sendo o mesmo. Então aqui é uma redução do circuito que não implica em uma minimização algébrica. É apenas uma redução do circuito. E aqui nós podemos também dar uma olhada. Aqui se ele está funcionando corretamente. Vamos pegar aqui. Onde é que está o conversor de código. Vamos ver aqui. Spikes, múltiplos, conversores. Vamos ver. Deve ser o primeiro aqui. Vamos dar uma olhadinha no que nós temos. Não. Acho que aqui é só um rascunho. É. Aqui eu não terminei. Vamos ver aqui. Conversores. Três. Pulou dois. Ok. Está aqui. Será que aqui seria a análise de zeros? Opa. Opa. Saiu aqui da nossa câmera. Pronto. Desculpa aí, gente. Será que eles funcionam? Vamos dar um zoom aqui. Vamos ver aqui. Melhorou aí, pessoal. Estava um pouco desfocado. E agora, o problema é que ele acaba não cabendo aqui, né? E aí, pessoal? Como é que a gente vai fazer para testar isso daqui? Podemos simplesmente olhar os bits, mas a gente pode também improvisar aqui. Vejamos o que a gente pode fazer aqui. Isso aqui, eu estou errando aqui nos comandos aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Como é que a gente pode inspecionar esse circuito? Vai ficar feio aqui porque eu estou fazendo de improviso? Mas, tudo bem. É só não salvar. Vamos colocar aqui um display. Vamos ver aqui. Aqui está displays. Digital. X display. Ok. Aí, por meio desse display aqui, eu posso ver qual é a palavra que está aqui na entrada. Peço desculpas pelo desenho mal feito, porque aqui está tudo vindo de improviso. E eu não quero que a aula fique muito longa. Então, vai ficar feio mesmo. Desculpa aí, gente. Na sua casa, aí você faz o desenho caprichado. Vejamos aqui como é que eu vou fazer aqui. Pronto. E na saída eu coloco também um outro display. Vamos dar uma olhada. Esse daqui é o menos significativo. Esse daqui é o mais significativo. Pronto. Vamos subir aqui. Então, vamos verificar. Vamos pegar aqui a tabelinha com a definição. Onde está? Aqui. Então, se a entrada é zero aqui, a saída tem que ser dois. Vamos ver. Vamos ver. Não, né? Então, vamos aproveitar aqui para fazer uma verificação aqui ao vivo. Para você saber que é possível sempre descobrir o que está acontecendo aqui. A entrada está em zero. Dá para ver aqui. Então, esses inversores aqui estão ok. Vamos conferir aqui os max termos. Se bem que aqui fica, por essa conexão aqui fica difícil, mas a gente pode ver pela ligação aqui. Olha só. Aqui eu tenho CBA, ok? Então, aqui é o código binário aqui. Está correto. E vamos também analisar aqui a linha azul. Para ver se essa etapa aqui está correta. Vamos ver. 0, 0, 0. Peguei a linha 0. 0, 0, 1. Peguei a linha 1. 0, 1, 0. Peguei a linha 2 ali. 3. Opa. Ah, vamos ver aqui. Espera aí. Vamos pegar o 3 aqui. 3. Peguei a linha 3. Vamos ver aqui o 4. 4. Peguei aqui a linha 4. Isso. 5. Peguei a linha 5. 6. Peguei a linha 6. E 7. Peguei a linha 7. Ótimo. Então, esse bloco aqui está tudo certo. Eu devo ter errado aqui. Nessa pincelada aqui. Vamos ir por exclusão. A primeira combinação aqui está errada. Era para ser 2. Vamos ver agora a posição 2. A posição 1 aqui. A posição 0 está errada. A posição 1 aqui deu 3. Vamos ver aqui, de repente, se não tem algum erro aqui. Não. Vamos ver. Não. A posição 1 deu 3. Deu 2 ali. Então, está errado. Vamos ver a posição 2. Ah, já sei o que pode ser. É aqui, pessoal. Vamos corrigir aqui. Na porta end, para anular a entrada aqui, eu tenho que ligar no nível 1. Não no nível 0. Era isso. Vamos colocar aqui. Pronto. Ficou feio o desenho, pessoal, mas vai assim mesmo, porque eu quero encerrar a aula logo. Eu não quero abusar aqui da boa vontade de vocês. Então, vamos lá. Vamos rodar aqui. Então, aqui está a linha 0. Vamos só colorir aqui para ver se dá ok. No 0 deu 1. Vamos ver o que era para dar. Era para dar 2. Está errado. Vamos ver no 1. Deu 1. Está errado. Era para dar 2. No 2, deu 3. Está errado. Então, talvez seja um outro erro aqui. Vamos dar uma olhada. Ah, aqui está faltando a porta NOT. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos retirar tudo isso aqui que a gente não vai usar mesmo. Não. Ctrl Z. Urgente. Ufa. Vamos ver aqui. Tirar aqui. E vamos inserir aqui a porta NOT. Era isso. Vamos duplicar aqui. Vamos pegar esse daqui, que é o menos significativo. Vamos mandar para cá. E esse daqui, que é o mais significativo. Vamos mandar para cá. Pronto. Será que agora vai, pessoal? Será que dessa vez funciona? Vamos ver, hein? Vamos torcer. Vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0 aqui. E inicia. Ok. O 0 deu 2. Ok. Perfeito. Posição 1 deu 2. A posição 2 deu 0. Vamos lá ver. Ok. A posição 3 tem que dar 1. Vamos ver. Isso. A posição 3 deu 1. Opa. Vocês não estão vendo, pessoal. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Foi mal. Vocês não estão vendo nada. Vamos lá. Acho que agora vai. Opa. Não. O zoom aqui também não ajuda, pessoal. Olha só. Isso porque eu queria afastar o zoom aqui. Pronto. Vamos tentar ajeitar aqui o tripé. Pronto. Então, vamos ver aqui. O 0, 0 deu 2. O 0, 1 deu 2. O 2 deu 0. O 3 deu 1. Ok. Aqui... Para agilizar 1, vamos ver aqui. Tem que ser 0, 2, 1, 1. Vamos ver aqui. No 4, 5, 6, 7, respectivamente. Vamos lá, então. 0, 2, 1. Vamos ver. O 4 deu 0. Isso. O 5 deu 2. Ok. O 6 deu 1. E o 7 deu 1. Ok. Perfeito. Funcionou. Era só realmente consertar o erro aqui. Aqui estava errado. Aqui estava no terra. E estava faltando aqui a porta notch. Provavelmente nesse daqui... Ah, esse daqui ficou diferente. Vamos dar uma olhada aqui se ele vai funcionar também. Porque esse daqui não usou a porta invertida. Que aí também não usou a anulação das entradas. Vamos dar uma olhadinha aqui no documento. Para ver o que aconteceu. Ah, é porque na análise de uns, são apenas 3 mil termos por expressão. Então, ficou bem menor. Então, aqui nós temos que corrigir isso daqui. Mas fica para depois. Eu não vou tomar tempo de vocês aí, pessoal. Mas na postilha que vocês vão baixar, já está corrigido. Então, esse daqui a princípio é para dar certo. Vamos ver então aqui. Porque não tem nenhuma fonte de erro aqui. Vamos lá então. Vamos fazer do jeito que está aqui. O 0 deu 2 aqui. Aqui é um 0. 1 deu 2. Ok. O 2 aqui na entrada deu 0. Cadê aqui? Ok. Aqui é o 2 aqui. Deu 0. O 3 tem que dar 1. Vamos lá ver. 3. Isso. Deu 1 aqui. Agora, vamos ver aqui. Os próximos aqui tem que ser 0, 2, 1. Vamos lá. Então, o 4 vai dar... Opa, vamos dar uma olhadinha aqui. Hum, tem um erro aqui, pessoal. O 0, vamos ver. Achamos um erro aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Então, esse daqui é o 4. Aqui, vamos ver. Aqui é o 0, 1, 2, 3, 4. Acionei o 4 aqui. Mas era para ficar 0 aqui. Então, quem está errando aqui é o bit mais significativo. O bit mais significativo aqui, ele está pegando... Pegando o mintermo 0, o mintermo 1. Mas não era para pegar o mintermo 4. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na análise de uns. Na análise de uns. Ah, ele pega o 5 aqui, aumentando o 5, não é aumentando o 4. Então, vamos ver aqui. Na análise de uns. Aqui está certo. Aqui está marcando como 5. Vamos ver aqui. Aqui também está certo. Aqui está marcando como 5. Porque aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1. 1, 0, 1 é 5. Então, até aqui está certo, está correto. Vamos ver aqui. Só que eu peguei a forma canônica ali, né? Vamos ver. Aqui eu peguei a forma canônica. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu peguei a minimizada. Então, eu me enganei aqui. Era para... Aqui eu peguei... Vejamos aqui. Cadê? Não era para pegar esse daqui. Era para pegar aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é parar o negócio aqui. E aqui eu tenho que corrigir isso daqui. Eu tenho que pegar embaixo ali. Viram como é que você busca por um erro? Não é apenas descobrir que não funciona. É descobrir onde está o erro. Seguindo o que a gente fez aqui. Então, vamos lá. Como essa linha aqui não afeta os minitambos de cima, então eu sei que não vai alterar. Eu não preciso refazer a ligação, a análise combinatória. Vamos ver aqui, então. Aqui eu estou em 1, 0, 0. Aqui é o 4. Apagou. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Aqui, olha. Não, aqui isso. No 4 tem que dar 0. Aqui é 0, 0 lá. Binário, ok. Então, depois tem que ser 2, 1. Vamos lá. Aqui é 0, 0. 4, 5. 2 aqui, ok. 6. 1 e 7. 1. Pronto. Agora funcionou corretamente. Então, sanados aqui os erros, depois de consertar os erros, agora está funcionando corretamente. É por isso que você tem que sempre checar isso daqui. Então, a gente encontrou um erro aqui, um erro aqui, e encontramos também um outro erro nesse ponto aqui. Aqui temos que atualizar a apostila. Vamos para o exemplo 4. Input, output. Então, input é de 3 variáveis. Output é de 3 variáveis. Então, aqui está a tabela binária. Veja que aqui eu tenho 3 tabelas verdades. Isto é uma tabela verdade. Isto é outra tabela verdade. Aqui estão as listas de termos em zeros e em uns. Aqui eu tenho as expressões canônicas em zero. Aqui eu tenho as expressões canônicas em um. E aqui eu tenho as expressões minimizadas. Aqui eu tenho a minimização em zeros. Ah, e aqui eu tenho as minimizações em um. Então, aqui eu tenho as quatro formas. Então, aqui está o circuito. Ah, dessa vez eu lembrei aqui, de colocar a porta notch. Só que aqui eu errei, porque aqui era para ser um. E aqui eu tenho a análise de uns. Aqui, olha. Aqui o terra está correto, mas aqui o terra está errado. Então, eu tenho que corrigir esse negócio aqui. Mas, para que a tabela não fique muito louca, pessoal, eu não vou verificar, não. Vai lá, construa o circuito e veja se ele funciona corretamente. Vamos ver aqui. Todos esses circuitos que tem nessa postida, vocês que estão matriculados no curso, têm a obrigação de simular no Circuit Maker. E se encontrar algum erro, entre em contato comigo, por favor. Agora, aqui é exemplo de cinco. Acho que já é o último da aula de hoje. Aqui estão o meu input, três variáveis. Aqui o meu output, quatro variáveis. Então, aqui estão as quatro tabelas verdade. Então, aqui eu tenho a lista de max termos, a lista de min termos, que trabalham em pessoal. Puxa vida. Aqui, as quatro expressões canônicas em zero. Aqui, as quatro expressões canônicas em um. Aqui, os mapas de Carnot em zero. As quatro expressões minimizadas em zero. Os quatro mapas de Carnot em um. E aqui, as quatro expressões minimizadas em um. Que trabalham. E aqui, eu nem fiz o circuito. Fica para vocês fazerem. Então, pessoal, deu para ver que, na verdade, esse conversão de código, ele apenas usa os conceitos que nós já vimos nos capítulos anteriores. Apenas é que, agora nós, ao invés de considerar as saídas como bits isolados, nós consideramos a saída como sendo uma palavra binária. Apenas isso. Então, não é nada de novo. Aqui, apenas um encerramento deste tópico aí. Então, pessoal, esta é a nossa trigésima quinta aula do curso de sistemas digitais. Até a próxima aula, pessoal. Tchau.